Mande a sua pergunta aos nossos convidados através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. No Mercosul, Brasil e Argentina são parceiros e fica por aí. Nos gramados e longe deles, os dois países são rivais históricos. E São Paulo deve receber pelo menos 70 mil argentinos que vão acompanhar a partida contra a Suíça amanhã no Itaquerão. Vamos falar com o repórter Rodrigo Pistelli, que está na porta de um dos acampamentos montados para receber os argentinos. Boa noite, Rodrigo. Qual é o clima por aí, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. O clima aqui é de muita festa e de muita expectativa para a partida de amanhã da Argentina contra a Suíça. E olha, não param de chegar argentinos. Desde a hora que nós estamos aqui, há cerca de meia hora, nós vimos chegar aqui pelo menos um ônibus e cerca de 15 carros e vans. É, a promessa é de que a noite será longa e de muita festa aqui. Mas essa história nem sempre foi assim. A rivalidade entre o Brasil e a Argentina tem capítulos tensos. Vamos ver na reportagem. Eles têm certa intimidade com a bola nos pés. Na Copa, aqui no Brasil, seguem a Argentina onde ela estiver. Em São Paulo, dois acampamentos foram improvisados para receber os hermanos. Durante a tarde, a polícia distribuiu cartilhas com dicas aos turistas. Mas na hora que a bola rolar... Principalmente quem está na FanFest, um telão enorme. Então, para onde o policial olhar, vai conseguir dar aquela espiadinha de leve e torcer por um gol do Brasil. O médico brasileiro invadiu o território inimigo para dar boas-vindas. Eles são muito amáveis, são muito receptivos. Então, como eu já tenho experiência, eu vim aqui confraternizar, ver como é que eles estão aqui no acampamento. A disputa desta terça é com a Suíça. Mas o torcedor argentino está de olho em outro jogo. É a final sonhada por muitos amantes do futebol, como o jornalista Roberto Petri. Ele acompanhou de perto o começo da carreira de Pelé e de Maradona. Os dois ídolos são símbolos de uma rivalidade que completa em setembro 100 anos. O grande jogador daquela época foi o Maradona. O grande jogador do ano passado foi o Pelé. Fora de campo, a rivalidade é antiga. Tem origem na disputa entre Portugal e Espanha pela colonização da América do Sul. Os dois países ibéricos traçaram até uma linha no final do século XV para dividir o continente. Com o Tratado de Tordesilhas, parte do Brasil ficou de um lado, a Argentina de outro. No século XX, a divisão deu lugar à integração com a criação do Mercosul, em 1991. Nos últimos dez anos, o comércio bilateral aumentou quatro vezes, chegando a 36 bilhões de dólares. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Qualquer coisa que aconteça de ruim lá, é ruim para nós e vice-versa. O Brasil não estar bem também não é bom negócio para a Argentina. A história entre os dois países pode ganhar um novo capítulo no dia 13 de julho. E se tem argentino já comemorando, há sempre um brasileiro por perto, para contrariar. Conta quem ganhou cinco vezes. Cinco! Um beço, beço a Argentina, beço a Argentina. Olha, o balanço feito às quatro horas da tarde apontava que 230 pessoas já estavam aqui neste acampamento no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. Mas com os veículos que chegaram há pouco, certamente o número de argentinos vai passar dos 300 aqui para pernortar no Sambódromo. Um outro acampamento foi montado na Zona Sul, lá no Autódromo de Interlagos. Segundo o ASP Tours, que é uma espécie de Secretaria de Turismo aqui de São Paulo, nenhum órgão de imprensa estava autorizado a ficar do lado de dentro do acampamento a partir das sete horas da noite. Mas na hora que nós chegamos aqui, pelo menos duas equipes de imprensa estavam dentro do acampamento. A nossa entrada não foi autorizada. Voltamos ao estúdio com você, William. Ok, Rodrigo. O que perdeu?